Gente, a data de hoje é especial, Aninha, porque é aniversário da nossa companheira aqui, a nossa Napalda. Você dá um beijo nela. Ai, meu Deus do céu, vai ver se eu lembrar. Felicidades, Aninha. Não, fica sentada, você vai ficar sentada. Isso aí, olha, até a música, vai ficar sentadinha, prepara o coração, tá forte. Por isso que você vai ficar sentada, porque eu sei que a Aninha, ela chora com muita frequência, você tá aqui agora ao lado dela. Tem um monte de gente, né? Tem um monte de gente querendo te dar os parabéns, falar com você, preste atenção, olha aqui na tela, vamos ouvir. Primeiro, hoje está aqui o pai dela, com esse orgulho de falar da filha querida, do amor, da criatura que ela é, competente, inteligente, humana, querida, boa amiga, boa irmã, boa filha, boa tia, boa tudo. Você é o meu orgulho, a minha alegria e todo pai gostaria de ter uma filha como você e neste dia eu estou alegre, emocionado, porque você é tudo pra mim. Com o Eduardo também, amo os dois, mas a homenagem hoje é pra você, que vai fazer 30 anos, com muita alegria, com saúde, junto com seus amigos, com sua mãe e seu pai. E eu desejo toda a felicidade do mundo pra você. Aí é o Rubio, o pai da Aninha. Marcos, não precisa. A emoção, hein? A maquiagem é toda borrada. É, pois é, a Leida vai me matar. Aliás, a Leida me pegou hoje, viu, Leida? Obrigada. Bom, gente, obrigada. Calma, obrigada não. Tem mais ainda, Aninha. Tem mais, tem mais. Aguenta o coração. E você que está em casa também é o nosso convidado, mas tem mais um recado pra Aninha. A Ana Paula chegou pra trabalhar comigo em determinada rádio e nós descobrimos que a Ana Paula não só tinha talento pra ficar nas ruas fazendo lava-jato, né, Ana Paula? Que ela ficava nos postos de gasolina fazendo lava-jato. Nós trouxemos ela pra fazer parte da equipe de esporte da rádio. Aí a Ana Paula, com muita ousadia, né, com muita valentia, ela foi a primeira repórter, mulher, aí pro meio da torcida e comandar uma torcida pesada que abamou. Ela sabe do que eu estou falando. Tá bem no programa, quero parabenizar a Ana Paula, parabenizar a casa que investiu no produto da casa, feito aqui na Bahia e na Record. Parabéns, sucesso e muitos anos de vida. Tá aí o Zé Eduardo, apresentador do Se Liga Bocão. É, que eu chamo ele, eu brinco com ele, eu chamo ele de padrinho. Obrigada, Zé, obrigada. A Aninha tá tremendo aqui a mão dela, eu tô segurando a mão da Aninha, ela tá aqui.